Olá, eu sou o Banzai e bem-vindo ao Banzai Games. Se inscreva no canal e deixe o like e compartilhe. Galera, estamos aqui com KingHell, que é aquele desenvolvedor. E vamos testar esse jogo que é foda, velho. Um jogador. História, nível da selva aqui, ó. Vamos ver o que é desse game aqui, ó. Primeira impressão. Ok, estou aqui. Ei, eu consegui! Tudo bem? Sim, você pode chegar. Você sabe que você tem o walkie-talkie, certo? Segure o T para usar o walkie-talkie. Ah, você pode chegar. Só vá em frente. Eu preciso encontrar algo no meu baguco. Um, o que exatamente? A gira já deve estar no campo. Você vai saber quando o tempo vem. Patiência. Muito bem. Você pode acertar, eu acho. A caminho leva através do canhão. Uhum. Eu sei. Caraca. E voltamos aqui com o gruio do réu. Vamos lá. Movimento a WSD, né? Temprasinha. Temprasinha. Encontre um acampamento. Ah. Cara, que jogo da hora, velho. Ó. Caraca, mano. Caraca. Caraca, velho. Certo. Olhando pra cá, pra lá. Oh, uh, have you tied down the boat? Si. Jake, um... I know this might sound stupid under the circumstances, um, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. That place is beautiful. Still. Still, we can't forget what we came here for in the first place. Yes, I know. Caraca. As soon as we're settled in, I am off to the Jabo Huaca village. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Mm-hmm, mm-hmm. Good thing I have an anthropologist at hand. Dr. Higgins. Dr. Higgins. Da. Okay, I found the tent. Is everything all right? Spacious interior, luxurious cots. Not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Caraca, do you do it, huh? Oh, fuck? Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but... Oh, that's what you should... Maybe we should reconsider this. Oh, that's what you're doing. I'm sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know, I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Let's go to N. There are some things that you can learn, right? Choose a place to make a fire, okay? Ah, let's go here, let's go here. Let's go to C for the menu. Let's go to the card. Let's go to C for the card. So let's see. Honey? I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the Porter's left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. Uh... Hum, mas se sente assim. É aqui? Deixa eu ver. Ó. Só faz corda, né? Galho, cadê o galho? Galho. Então, olha, aqui dá pra quebrar isso aqui? Deixa eu ver. Ó. Aí. Galho, um. Galho, um. Galho, um. Galho, um. Galho, um. Galho pequeno. Puta, é só galho pequeno, velho. Fodeu, né? Vai pelo mato. Pirora. Ó. Matou. Olha, olha, olha. Galho. O mato, aqui? Ráparos. Valeu, valeu. Galho. É. Corra. Certo. Vamos voltar pra lá. Ó. 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 já peguei tudo aqui, deixa eu ver falta dois eu entendi com o meu pai, né? ó os dois aqui, né? pronto é bora lembra quando eu mencionei que a gente parece que está perdendo algum equipamento? ah, não me diga sim, nós não temos fogo não tem uma única luz, nem uma bolsa de match ah, nós... nós pedimos ambos eu fiz, você precisa fazer isso da forma antiga da forma antiga bem, não é o melhor começo da expedição é, meu princesinho aqui está sofrendo aqui no game 했a não se preocupe nasce Certo, peguei o gato. Ah, pra fazer o que? Ah, pra fazer isso aqui é foda, eu não sou um cara bom pra fazer isso. Troca o manual. Galho pequeno, galho é o galho pequeno, peguei. E a ferramenta é fazer fogo. Galho é o galho pequeno, né? Não peguei não. Peguei aqui, ó. Peguei aqui, ó. Peguei aqui, ó. Aqui é a brasa, né? Certo, peguei. Ó. Ó, dá pra inspecionar, ó. Ó. Ok. Peguei aqui. Peguei aqui. O que diabo? O que diabo? Que besteira, né mano? Aqui. Fogo. Aqui. Certo. Ok. Aqui. Um troco manual. Aqui. Ah Ok Tá Aí você vem aqui, ó Com o que é que sinal de fogo E com isso daqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é o braço Usei a ferramenta pra criar a braça Se selecione Usar na ferramenta Tá na ferramenta Puta que páreo velho Cara, fazer fogo arrasta em um ninho E fibras Até o espaço lá Uou Uou Ah, ele vai, vai O que é, mano? Cadê, cadê, cadê? Colocar Botar Oh, meu Deus O fogo está abrindo Temos fogo, galerinha É só o tutorialzinho, puta merda Como você faz isso? O que? Você parece tão calma Eu sou calma Eu não sei como explicar Mas, estranho É mais seguro aqui Do que lá Oh, eu não sei Jaguars Pc Sofim Snakes Não esquece Não tem condições de pegar o pc Cara Eu sou bem consciente disso Mas, ainda, temos uma chance de fazer algo Faz uma diferença O que tudo que pudemos ter feito foi ser helpless Eu prefiro a terra Mas agora é o que tem pra hoje, e não dá pra jogar. Eu te amo. Se eu não sabia o que minha ambição iria nos levar, se eu sabia que isso iria te levar em perigo, eu não teria que ler o livro. É ótimo, ele é antigo, mas... Ajuda muito. Um dia, se quiser, eu vou te humilhar. E? Eu amo isso, carinha. Mas, eu tenho um pouco preocupado sobre você ter encontrado a Yabawaka. Tudo vai ficar bem. Eu preciso ir em perigo. Nós já concluímos que é a única maneira. Além disso, eles não parecem gostar. Eles não parecem gostar de gostar. Eles tiraram a ferramenta em um copo militar. É difícil de afirmar eles. Desde que você publicou seu livro, eles foram sob o fogo. Por meio, por mídias, cientistas, docentes... A Aliança de saúde do mundo estabeleceu um livro. E provavelmente trabalhou pesquisar violência contra os tabus da tribe. Mas eu vou convincá-los. Eles precisam. Eu não sei se tem dublagem em português. Caraca. Tem uma coisa aqui. Será que tem dublagem em português? Fogo. As legendas estão aqui. Não, não tem. Acho que... Tá bom. Espera aí. Opa! Asculha barraca. Opa! Opa! Esse ali, olha. Fala um pouco deles. Eu não vou lendo. Que tal. Opa! Opa! uma lontra ali, né? vamos ver aqui, obra tabaco, planta ah ah recording number one so i'm on the expedition with my wife, mia hey, mia hey, mia say hello oh hello tent is up so we can start working right away i'll focus on indexing new plant species and mia can you explain what you're gonna do? uh, well i'm going to meet a demo partner tomorrow no worry, you know you are but i'm ready, don't you think? i believe so but it's still dangerous i know, honey don't worry ok that's all for now it was mia and jake higgins day one ok ok this aqui é um gravador hello mia hey sleepyhead finally up i can even see where are you? where are you? i should reach the village shortly remember if you see a totem do not go any farther those are clear warnings i know i know i read your book well i was hoping we'd have breakfast together you surprised me that's all we'd have a perfume hu 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 admit you thought i forgot to eat Earth Where are you? I'm on the Elements E aí? Caraca, é muito bonito esse jogo. Verifique seu relógio. Pressione F. Caraca, é muito bonito. É muito lindo. Por isso, deixar de ser legal. É muito legal. Hum. E aí Bom, não é? Certo Barra nutriente Como é que come essa porra aqui? Comidinha Comidinha Bem, resta e bem fede Perfeito E mantenha isso assim Nós precisamos aquele cérebro de vocês trabalhando em performance Eu vou tentar cuidar de vocês Você encontrou eles ainda? Sim E como é esperado Eles não quer falar Eles comportam como eu não estou aqui Mas eles não levam vocês Isso é bom Você precisa de convenção eles que você é um deles Sim Comidinha Comidinha Isso parece ser o certo processo de acção Eu vou dormir no lado da cidade E só comer o que eu posso encontrar A boa coisa é para lá Só... Be cuidado Por favor Eu vou Mas se eu for viver como eles Não podemos falar muito mais Muito bem Você está certo Eu estou desesperado da tecnologia Se qualquer coisa for errado Eu deixo a vila e te encontro na rádio Se não, você pode assumir que tudo está bem E não tem necessidade de se preocupar Ok Vamos focar no objetivo Eu vou focar em indexar As espécies de plantas Eu acho que eu vi alguns novos espécies aqui Que bonito esse jogo mano Grifique o quadro de avisos Cara É um jogo muito bom Ó Que fala dos bagulhozinhos né mano Ó Siga para a note contra os pés de tabaco Estilador Tem uns bagulho tudo aqui Ó Ó Caraca Mas Esse vídeo vai ficando por aqui Só vou jogar gameplay Mostrando um pouco do jogo Achei muito Foda Estou pensando em fazer uma série dele Não sei Se meu PC aguentar Porque esse jogo é pesado Que vocês podem ver aqui ó Vamos ver né Gostei pra caramba do jogo Né Primeira vez nele Gostei muito Muito bonito O gráfico está no médio ó Muito barbozinho Legalzinho Pra ele ter gostado E até a próxima Se inscreve no canal Bota um pouquinho Pra meus inscritos Dá essa força aí pra gente Obrigado a todos E até a próxima